Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um bolo de água simples, delicioso, com pouquinhos ingredientes para a gente tomar o cafezinho da tarde? Vamos lá então, gente. Três ovos inteiros, uma xícara e meia de chá de açúcar, meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de água e a minha xícara cabe 240 ml, tá bom, gente? Uma colher de sopa rasa de essência de baunilha, uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó e agora a gente não bate mais, tá bom, pessoal? A gente só mistura, tá? Pronto, gente, a massa tá pronta e eu tenho aqui uma forma untada com margarina que eu vou deixar a medida dela na descrição do vídeo, tá bom? E vamos colocar a massa na forma que vai para o forno daqui a pouquinho. Para quem utiliza forno convencional a gás, 180 graus durante 40 minutos e para forno elétrico, 170 graus, resistência ligada em cima e embaixo durante 40 minutos também, tá bom? E fazer o teste do palito antes de retirar do forno. Pronto, gente, eu vou levar lá no forno e já volto para mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá bom? Prontinho, pessoal, o bolo já esfriou e eu já passei a faquinha dos lados aqui, deixa eu mostrar pra vocês, vocês assim, tá, gente? Só pra desgrudar. E vamos desenformar agora. Gente, dá pra perceber a fofura, não dá? Olha, vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou por dentro, tá bom? Olha que massa, pessoal! E se você ainda não é inscrito e gostou dessa receitinha, eu te convido para que se inscreva no canal. Todos os dias tem receitinha nova, viu, gente? Pessoal, então, essa foi a nossa receita de hoje, foi a nossa sugestão de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou ficar aqui degustando essa delícia e a gente se encontra amanhã com uma receitinha nova, tá bom, gente? Muito obrigada por ter assistido, obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Fiquem todos com Deus!